Oi pessoal, bom gente, hoje é mais um dia do VEDA e eu venho aqui falar pra vocês três bênçãos que eu aprendi com a minha dor, quando eu tava sentindo aquela dor que parece ser insuportável. Bom gente, ninguém quer sentir dor, né? Ninguém escolhe, ah, eu vou sentir dor. E a dor é algo que seja ela como for, é ruim sentir. Seja ela uma dor sentimental, uma dor física, uma dor amorosa, seja ela qual dor for, não é fácil aguentá-la. E muitas pessoas acabam perdendo a fé em Deus porque não entendem como Deus pode permitir que ela sinta dor. E aí nós chegamos até a questionar a Deus, que foi isso que poucas vezes aconteceu comigo num momento de dor. Mas quando nós entendemos que Deus, Ele quer o nosso melhor, Ele quer que a nossa vida seja salva, que nós devemos lidar com a dor de forma aproveitosa, nós começamos a entender o que Deus quer pra nossa vida. Como assim lidar com a dor de forma aproveitosa? Bom, você tem que pôr na sua cabeça o que Deus tá querendo te dizer com aquele momento que você tá passando. O que Deus tá querendo te ensinar com aquele momento. E hoje eu vim aqui falar pra vocês três coisas que a dor me ensinou. Se não fosse a dor, talvez eu não teria aprendido. A primeira coisa que aconteceu na minha vida, a primeira bênção que aconteceu na minha vida com a dor, foi que Deus me transformou através da dor. Eu não era essa Camila que queria falar de Deus, eu não era essa Camila que gostava de falar de Deus, que gostava de ouvir de Deus, que gostava de ir pra igreja, que frequentava uma igreja. Eu não era esse tipo de Camila, eu era o tipo de Camila do mundo, entendeu? E se não fosse a dor que eu senti naquele momento, eu não teria me aproximado de Deus, eu não estaria aqui hoje falando de Deus pra vocês com todo esse amor e esse carinho. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi muito com Deus e foi a principal coisa que Deus transformou. Deus, ele me mudou, ele me transformou e foi através da dor. Eu sei que foi. A segunda bênção foi que Deus usou a minha dor para cumprir propósitos em minha vida. A minha vida estava de uma forma parada, sabe? Sofrida, parada, eu não tinha propósito, eu não pensava em nada, eu não queria saber de nada. Então, através daquela dor, Deus começou a cumprir os propósitos dele que ele tinha pra minha vida. Ele começou a me colocar onde ele queria que eu estivesse, ele começou a me levar onde ele gostaria que eu fosse levada. Então, Deus, através da minha dor, ele foi cumprindo os propósitos dele na minha vida. Eu conseguia escutar a voz dele e saber o que ele queria pra minha vida. E eu não queria nada, gente. Nada que não fosse da vontade dele pra minha vida. Eu lembro que no momento da dor, eu falava assim, Senhor, eu não quero fazer nada que atrapalhe os teus propósitos pra minha vida. Se aquela pessoa que tiver que voltar, ela vai voltar. Se essa dor tiver que passar, ela vai passar. Só que eu quero que seja tudo da tua vontade, que for pra mim sofrer um ano, dois anos, três anos. Eu quero sofrer sim, mas se for da tua vontade, eu sofro sem reclamar. Então, Deus, ele cumpriu os propósitos dele na minha vida através da minha dor. E a última coisa, gente, a última bênção, né, que eu tive com a dor, que eu aprendi com a dor, foi que Deus usou a minha dor pra abençoar outras pessoas, pra ensinar outras pessoas. E eu tinha certeza, gente, eu sempre tive certeza que aquela dor que eu passava não era em vão. Que aquele sofrimento, que aquele momento de luto espiritual que eu passava não era em vão, sabe? Eu sabia que tudo aquilo que aconteceu na minha vida ia servir de testemunho pra vida de outras pessoas. Ia servir pra ajudar outras pessoas que tivessem passando pela mesma coisa. E eu sinto que esse meu testemunho, que eu ainda não falei pra vocês a respeito da minha vida toda, ainda vai transformar a vida de muitas pessoas, como já vem transformando de algumas pessoas próximas de mim. Como eu aprendi com aquela dor e com isso eu posso abençoar a vida de outra pessoa, eu posso ajudar outra pessoa. E isso, gente, não tem preço. Não existe nada melhor do que você passar por aquilo pra poder ajudar outra pessoa. Bom, gente, e o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um curtido pra mim, se inscreva no meu canal e comenta aqui embaixo o que você achou. Fica com Deus e tchau!